Foi uma situação que a gente está no mercado, a gente está sempre preparado, mas nesse caso específico a gente teve a percepção, especialmente pela minha gerente, que ela captou que existia alguma coisa que não estava correta, porque esse indivíduo estava tentando fazer compras via WhatsApp, que hoje, até mesmo por conta da pandemia, é um meio que a gente está utilizando muito. E aí a minha gerente, ela olhou e ela observou e falou, esse cara aqui está tentando passar vários cartões de vários nomes diferentes, e essas informações são fornecidas pela operadora de cartão. Então foi aí que, olha, tem alguma coisa que está errada. Então a gente buscou maiores informações, procurou saber quem era o dono do cartão, que foi, que teve a sua compra aprovada, fomos atrás dessa pessoa, ela não sabia o que estava acontecendo, né? Então aí a gente acionou a polícia, né, imediatamente, para que eles pudessem fazer o flagrante, né, que aconteceu ontem à noite. Agora, Silvio, o que chama a atenção nessa história também, é que essa mesma pessoa que mora em Anápolis, efetuou outras compras aqui no fim de semana passado, num valor de 7 mil reais, e vocês desconfiaram justamente pelas mensagens trocadas de áudio no WhatsApp, não é isso? É, exatamente isso. O que aconteceu na semana passada, ele veio aqui e comprou, não veio aqui, né, ele fez a compra, né, pelo WhatsApp, de dois micro-ondas, uma série de eletrodomésticos, e mandou alguém buscar aqui no sábado à tarde. Então a gente notou que essa pessoa estava colocando muita pressão para buscar logo a mercadoria e tal, né, e a gente estranhou, falei, ah, mercadoria sábado à tarde, que essa quantidade, quem compra duas peças disso, não faz sentido, né? E aí, mas como tinha sido aprovada a compra pelo cartão, a gente seguiu em frente. Mas, então, foi mais ou menos isso. Aí o que aconteceu, Silvio, eles foram e acionaram a polícia militar. Por quê? A polícia foi acionada e no momento em que a adega seria entregue, né, para a pessoa responsável pelo frete, os policiais chegaram. Eu vou conversar, inclusive, com o capitão aqui, né, o capitão Torres, para falar para a gente. Aí, a partir daí, foi uma outra etapa dessa ocorrência, né? Boa noite, Silvio, boa noite a todos os telespectadores. Realmente, graças à confiança da vítima, no sétimo batalhão, foi acionado o tático. E, nesse momento, o tático chegou aqui no estabelecimento comercial e realizou a abordagem à pessoa que ia realizar o frete, até em Anápolis. Esse fretista, ele levou o tático até a casa de uma pessoa que foi abordada e afirmou que recebia 50 reais para só receber o produto. Ele recebia o produto e repassava para uma outra pessoa. O tático foi na casa dessa outra pessoa e, chegando lá, abordou o criminoso, o estelionatário. O estelionatário confirmou todos os crimes, inclusive, que ele utilizava mediante aplicativo. Ele pegava os dados das pessoas e fazia compras, né, e foi preso em flagrante. Agora, o CV, então, ele foi levado para a delegacia, vai ter que prestar agora esclarecimento de tudo o que aconteceu, porque a quantidade de cartões, e vocês acreditam agora rapidinho para a gente, que ele possa estar envolvido em outros crimes, né? Com certeza. A gente tem ciência disso. Ele é um criminoso, quanto mais, né, a gente está só aguardando outras vítimas virem denunciar ele e a gente tentar reaver o dinheiro do prejuízo. A gente tem ciência disso.